Fala aí, beleza? Meu nome é Thiago Cruz, eu sou fotógrafo aqui na cidade de Passos em Minas Gerais. E hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para o meu canal aqui no Youtube. E ainda tem poucos vídeos e tudo, mas... Faz um tempo eu estou com esse projeto de gravar alguns vídeos e tudo, trazendo um pouco do meu dia a dia aqui no Youtube e fora dele. E eu quero começar com esse vídeo aqui, falando desse equipamento que acabou de chegar aqui para mim. Ainda não abri, está tudo batizado ainda. É uma impressora Fine Art da Canon. A Pixma, acho que é assim que pronuncia, Pixma Pro 10. Eu optei por esse modelo porque no ano passado eu vi um modelo abaixo desse aqui no Red Brasil. Um congresso de fotografia. E quem me conheceu aqui no Brasil já teve a oportunidade de ir. Sabe que lá a gente tem a oportunidade de testar vários equipamentos e tudo mais. E eu vi uma impressora dessa imprimindo ali na palpina a fotografia e fiquei impressionado. E daí um dos motivos que eu queria trazer de um equipamento como esse aqui no Youtube. Porque meus clientes sabem que eu gosto muito de trabalhar com fotografias impressas, álbum ou fotografias reveladas no tamanho variado que a gente tem no mercado. E eu acredito que para mim vai ser uma experiência muito interessante poder, além de revelar as fotos dos meus clientes, também poder revelar as minhas fotos autorais que eu posso fazer na rua, enfim. Eu ainda vou abrir. Eu vou começar a abrir agora e quero que vocês acompanhem comigo como vai ser essa experiência aqui. Vou gravar, vou abrir o pacote e depois ela entrando em ação. Você tem que ser bem comigo. Então vamos abrir o pacotão aqui e colocar essa aqui agora para funcionar. Vamos ver. São dez cartuchos. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, vamos ver. Vemos ver em chega. A caixa do chão A caixa do chão A caixa do chão A caixa do chão E a caixa da caixa do chão Isso aqui olha Para fazer impressões no DVD Isso aqui olha Olha Esse aqui é legal É legal E aí 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 a cabeça de impressão Tem que encaixar com muito cuidado É A gente puxa essa alavanca pra cima Encaixa a A cabeça de impressão E agora vem encaixando Os cartuchos O próximo cartucho que eu vou colocar É o Código C Que é o azul e a capinha Essa capinha laranja aí Tá aqui É muito simples Você só chega Só encaixar Com cuidado pra não danificar E pronto Só isso mesmo Vou encaixar o restante dos cartuchos aqui E aí 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 E aí